O Obergruppenführer Hermann Feiglein não era um nazista proeminente, mas sim um oficial das SS e membro da elite nazista. Ele nasceu em 30 de outubro de 1906 na Alemanha e serviu como Obergruppenführer das SS durante a Segunda Guerra Mundial. Feiglein é mais conhecido por seu casamento com a irmã de Eva Braun, a esposa de Adolf Hitler. Ele era cunhado de Hitler e se tornou um oficial de ligação entre o líder nazista e a SS. Feiglein foi parte da Leibstandarte SS Adolf Hitler, uma divisão de elite da SS. Sua carreira chegou a um fim abrupto no final da Segunda Guerra Mundial. Durante os últimos dias do conflito, Feiglein foi capturado pelos soviéticos em Berlim. Ele foi executado em 28 de abril de 1945, apenas dois dias antes do suicídio de Hitler. Feiglein ficou conhecido por seu comportamento indisciplinado e por se envolver em atividades pessoais enquanto estava em serviço, o que levou a conflitos com outros líderes da SS. No entanto, ele não era um alto comandante nazista de destaque e sua importância histórica está mais relacionada à sua conexão familiar com Hitler e ao contexto dos eventos finais da Segunda Guerra Mundial. Tchau!